Eu sou o Murilo, 67 anos, eu sou o nono irmão do Mauro, do Zacarias. Eu sou a Vera, irmã do Zacarias. E o Zé, irmã do Zacarias. Eu sou o Zezé, tenho 74 anos, sou irmão do Zacarias, número 6. Eu sou o número 4, irmã do Zacarias. Eu sou Marli, tenho 72 anos, irmã do Mauro, do Zacarias. Meu nome é Marcelo, eu tenho 63 anos e sou o irmão número 11 do Mauro. Meu nome é Gabriel, tenho 20 anos, sou sobrinho do Zacarias. Eu sou Rony Max e sou o cover do Zacarias. Sou o Juliano, sobrinho do Mauro. A história do Zacarias o Brasil todo conhece, né? Mas do Mauro ninguém conhecia. Então eu estou muito feliz, eu quero dizer, Murilo, de estar aqui na tua casa e reunir vocês por um motivo que eu acho que vocês vão ficar emocionados e felizes e eu estar contando a história do Mauro. Certo. Muito feliz, doutor. Eu sei disso. Nós também estamos. Porque o irmão de vocês fez o Brasil inteiro rir e no final fez chorar, porque quando ele partiu ninguém esperava. Isso mesmo. Ele foi cedo demais, né? Foi. Até porque, pela idade, né, Murilo? A gente acha que vai lá embora muito depois, não com 50 e poucos anos, né? Com certeza, né? Mas eu acho que não foi antes da hora. Ele foi na hora certa. Ele veio no momento certo. Fez o que precisava de fazer. E voltou para Deus? Voltou para Deus. Quem vocês acham que é mais parecido com o Mauro? Você concorda com isso, Nena? Ui, tem que concordar, né? Eu falo que eu pareço. Todo mundo fala. Todo mundo? É a cara do Zacarino. E aí, Murilo? E o Murilo. Isso também diz, né? É. Eu tiro o óculos para ver se parece mais, né? A melhor lembrança que vocês têm do Mauro? A alegria que ele tinha com a gente. Quando ele vinha lá do Rio de Janeiro, ele passava o tempo todo lá. Eu saía com ele às noites para ver as compras, o negócio todo. Então, eu era feliz de rever os amigos antigos, aquela coisa toda. Era uma coisa que eu mais lembro dele. Gente, assim, o Mauro era um, né? O Zacarias era outro, né? Era. Sim. Qual era a lembrança que você tem do Mauro? Eu morava em São Paulo. Ele ia para lá. Tinha o prazer de fazer a comidinha mineira para ele lá. Com os colegas dele. Eu lembro, ele ainda não era o Zacarias. Ele estava morando em Belo Horizonte, trabalhando em Belo Horizonte e apresentando a TV Itacolomi. Que era o garçom? Que era o garçom. E eu fui lá várias vezes com ele e passava alguns dias com ele lá. Então, isso aí eu não esqueço até hoje. E qual que era o sonho dele naquela época? O sonho dele era galgar os degraus da fama, né? Então, aquilo era subir, ir para frente. E sempre falava que tinha aquela vontade de ir mais para frente um pouquinho, né? O que eu mais acho bonito em todos vocês é que eram onze, né? Total, né? É. E ver vocês assim, todos reunidos, assim, é... Lá no céu o Mauro deve estar... Alegre. Alegre com essa... Alegre. E ainda vendo essa homenagem? Que agora a gente está falando do Mauro. É, do Mauro. Estou lá todo feliz, lá. Uma pessoa que vocês conhecem muito bem, mas que agora, eu não vou falar quem é, Mandou para mim, um arquivo. Mandou. E falou, Geraldo, eu gostaria de dar esse presente para a família do Mauro. Porque eu acho que eles vão ver e vão se emocionar. Porque o que vocês vão ver agora, a televisão, nunca mostrou. Nenhum programa mostrou. Era uma coisa que estava guardada, arquivada. E ele falou, estava aqui, a gente recuperou essas imagens. Deixa eu apertar o play aqui. Apertei. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu quero que vocês se preparem Porque agora eu acho que vocês vão chorar Mais ainda Eu acho que assim Diante do que nós vamos mostrar E que essa pessoa vai trazer agora Vocês vão Eu acho que vai ser um misto de felicidade Também de saudade Ele está num jardim cheio de crianças Do jeito que ele gostava E ele gostava de crianças Gostava demais E onde que ele está é um paraíso cheio de crianças Tenho certeza disso Mamãe sempre falava Meu filho está num jardim cheio de crianças Do jeito que ele gostava Que lindo isso que a senhora falou Minha mãe falava isso também O outro falando agora O pai E a mãe de vocês Eles foram grandes Foi uma grande mulher Foi um grande homem Porque fizeram grandes filhos Eles fizeram uma grande família Vocês são maravilhosos Muito obrigada Que vocês ajudaram Mas agora Eu quero chamar aqui Três pessoas Pode entrar por favor Bem Vocês conhecem Trancelos Quem batizou? Quem batizou ela? E mais quem? Eu não lembro quem Ó A mamãe Não foi? Foi 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 A família desse cara Que foi o fã número zero É o seguinte Vocês podem sentar todos Ó Gente Apresentar Por favor Apresenta ela A Elza Vance Que é a responsável Pelo nascimento da Virgínia Exatamente Tudo bem Elza Essa é a Virgínia de Mauro É A Virgínia que foi Virgínia de Mauro Que o Que o Que o Murilo É o padrinho Sim Eu tenho uma foto aliás Mostra aí a foto Dá uma olhada Ó Vocês vão chorar Como eu também Cairia em prantos Mas graças a esse cara Que Amou Amou como ser humano Como amigo O irmão Porque ele ajudou A cuidar do Mauro Meu pai Então Então eu fiquei com Cuida E ele trouxe isso aqui Olha o presente E que ele quando vinha cá Ele dormia Aqui na minha cama Só gostava de dormir na minha cama Esse quadro foi dele Onde ele tinha lá na casa No quarto dele Ele era muito simples Muito Bom filho Caringoso Ajudava o pai No comércio Depois não quis trabalhar Mais no comércio Foi Pra Belo Horizonte Fazer A televisão lá De lá foi chamado Para o Rio Da com o Manoel de Nobre Que ele chamou ele E ele começou a trabalhar Coisa pra falar Antes de eu ir embora Muito obrigado por fazer essa homenagem pra eles Antes de ir embora Eu quero agradecer cada um de vocês De vocês terem confiado No meu programa Nessa equipe Grandiosa que eu tenho Que pra mim Foi de uma grande responsabilidade Contar a história Do Mauro E feliz E feliz porque agora Está sacramentado E o Brasil todo Sabe definitivamente Quem estava por trás Do Zacarias E quem estava Um homem Que nunca vai morrer Porque a morte Jamais vai matar o amor A criança Zacarias Está vivo Mas o homem Aquele cara que sonhava Que brincava Com a roupa da mãe Aquele que Nunca se esqueceu Dos pobres Aquele que Quando Até um determinado Momento da vida Não sorria Porque a vida Não sorriu pra ele Mas mesmo assim Ele continuou Sendo um palhaço Aí Deus falou Vem cá palhaço Que você vai fazer Um Brasil sorrir Um palhaço tão importante Que quando morreu Matou os outros Três palhaços Que ficaram Eram quatro nomes Quando um foi embora Os outros três morreram Mas não vai morrer A saudade De quatro grandes Humoristas Que moveram Esse país E a nossa infância Mas antes Os Zacarias Hoje eu conto A história do Mauro A história de um homem Que vai deixar Uma saudade gigantesca Mais um exemplo Pra que você Brinque de sonhar Mesmo que for No quintal da sua casa Mesmo que for Com um lençol velho Como ele fazia Esse cara Fez um Brasil todo Durante décadas Rir Porque o Mauro Tinha uma criança Dentro dele Uma criança Chamada Zacarias Urgula Deu A Deu A Obrigado.